A graça e a paz do Senhor para os irmãos, amém? É uma grande alegria, mais uma vez, é uma imensa satisfação estar aqui com vocês. Quero agradecer mais uma vez ao pastor José Carlos, pela gentileza da permissão do convite, ao pastor Eduardo também, aos demais irmãos, a vocês aqui da Assembleia de Deus do bairro Jaguaribe, que tão bondosa, gentilmente, graciosamente nos tem recebido. Eu tenho recebido muito carinho dos irmãos, e eu glorifico a Deus por esse Espírito fraterno, por essa fraternidade cristã, amém? O nosso tema hoje, como nós já adiantamos ontem, versará sobre a expiação, ou expiação ilimitada. Um dos pontos dos facts que nós mencionamos ontem, corresponde a de Atonement for All, ou seja, expiação por todos, ou para todos. A ideia de que Jesus morreu por todos. Mas eu gostaria mais uma vez de orar com você, e se você, por favor, puder ficar em pé, vamos juntos clamar ao Senhor, pedindo que a sua graça, sem a qual não podemos fazer absolutamente nada, esteja presente em nossa vida, nos orientando, nos capacitando, nos iluminando, para que todos nós sejamos e saiamos daqui também abençoados, amém? Pai, eu quero te agradecer, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua graça que nos tem cercado, e que tem sido a razão de estarmos aqui hoje, Senhor, se não fosse a tua graça, se não fosse o teu amor, para nos sustentar, nós poderíamos não estar aqui. De modo que participar deste culto de ensino, ontem e hoje, é uma dádiva tua, é uma bênção que vem do teu trono, da tua presença, e nós te louvamos por isso. Te peço, ó Deus, que o Senhor me dê graça, mais uma vez, para transmitir alguns assuntos, conceitos, concernentes à expiação, que envolvem a morte do teu Filho Jesus por toda a humanidade, e da mesma forma, te peço que o Senhor dê graça, para todos os meus irmãos e irmãs aqui presentes, para poderem receber esse ensino, para compreendê-lo, e também colocá-lo em prática em suas vidas. Não queremos apenas, Senhor, falar teoricamente sobre um Deus, que na pessoa de Jesus morreu por toda a humanidade, mas nós queremos viver isso, queremos ensinar isso, queremos pregar isso, nos quatro cantos deste mundo, sabendo que, apesar de sermos pecadores, podemos contar com a oferta graciosa de Deus, por meio de Cristo, para a expiação dos nossos pecados. Seja, Senhor, louvado nesta noite, fique conosco, mais uma vez te pedimos, nos oriente, nos abençoe, nos conduza, é o que nós te pedimos, gratos, em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. Por favor, pode se assentar. O tema da nossa reflexão de hoje, do nosso estudo de hoje, como já disse, envolve o conceito de expiação ilimitada. Como eu escrevi um livro, dentro daquela coleção de livros sobre arminianismo, da editora Reflexão, que trata sobre cada um dos cinco pontos, os quais nós brevemente mencionamos, ou aventamos ontem, então, aí conversando com o pastor Eduardo, ele comentou, olha, eu fiz até a sugestão, ele falou, não, sem problema, você fala sobre os cinco pontos do arminianismo, num dia e no outro, concentra talvez um assunto, pode ser a expiação mesmo, né? Então, motivo pelo qual nós vamos fazê-lo hoje. Então, o assunto, se puder já colocar ali, eu agradeço para vocês acompanharem, né? Ok. Essa é a capa do livro, tá? Então, o assunto é expiação ilimitada. Esse livro, ele foi publicado pela editora Reflexão, tá? É um livro curto, tem cento e poucas páginas, deve ter coisa de cento e sessenta páginas por aí, mas é um livro que ele trata de forma bem introdutória sobre essa questão da expiação. Nós vamos buscar trazer um resumo dele nesta noite. Eu não sei se a CPAD tem aqui ele para vendê-lo ou não, mas depois vocês, obviamente, podem encomendar ou ir atrás daqueles que, eventualmente, se interessarem por essa literatura. Bem, em primeiro lugar, o nosso livro, a nossa obra, e eu gostaria agora, por gentileza, que fosse ali também colocado, nós vamos versar, primeiramente, nós dividimos em quatro partes. Quatro partes e um apêndice. Pode colocar também ali o apêndice, né? Então, a primeira parte do nosso livro, nós tratamos, nela, do conceito de expiação na Bíblia. Tanto no Antigo Testamento, com conceitos hebraicos, como também na Septuaginta, ou Septuaginta, que é a tradução grega, do Antigo Testamento hebraico, escrita por volta do terceiro ou segundo século antes de Cristo. E, por fim, nós culminamos com alguns conceitos de expiação, desta vez, um pouco mais escassos no Novo Testamento. Em segundo lugar, nós falamos sobre algumas teorias acerca da expiação. Nós temos algumas teorias que nós aqui destacamos, e depois nós buscaremos aprofundá-las um pouco mais para os irmãos, que são a teoria da recapitulação, do resgate pago a Satanás, do exemplo moral, da satisfação de Anselmo, da substituição penal e também a teoria chamada governamental. Existem outras teorias sobre o conceito de expiação, o conceito teológico da expiação. O que vem a significar isso? Todavia, eu diria que estas seis teorias, elas, de certa forma, exemplificam todas as demais. De modo que, se a entendermos, ou as entendermos, nós, certamente, seremos abençoados e mais esclarecidos quanto a isso. Depois, na nossa obra, nós trabalhamos sobre a expiação em Armínio, na Remonstrância, e também nos Cânones de Dorte. No sínodo, no sínodo ultracalvinista de Dorte, para citar um calvinista chamado Philip Sheff, que escreve obras muito importantes sobre a história da igreja. E essa definição do sínodo de Dorte como ultracalvinista, não é de um arminiano, é de um próprio calvinista, chamado Philip Sheff. Depois, nós temos um item que aponta para a seguinte questão. A Bíblia ensina a expiação limitada ou a expiação ilimitada? E nós separamos alguns exemplos, poucos exemplos, obviamente, para falar sobre isso. Finalmente, nós temos um apêndice, onde nós mencionamos a crença de alguns dos pais da igreja, acerca da expiação. E quando nós o fazemos, nós descobrimos que os pais da igreja, em geral, isto é, inclusive, aceito por teólogos calvinistas, nós entendemos que os pais da igreja nunca ensinaram algo, de forma clara e consistente, que poderíamos chamar de expiação limitada. Isto é, o conceito de que Jesus teria morrido apenas por algumas pessoas. Os pais da igreja, eu vou citar vários deles aqui no final, vou mencionar mais o nome, né? No meu livro, vocês encontram todas as expressões, os nomes dos pais da igreja, a data em que viveram, e o tipo de pronunciamento acerca da expiação ilimitada. Só para lembrá-los, para aqueles que eventualmente não souberem disso, os pais da igreja são aqueles líderes, bispos, teólogos cristãos, que sucederam os apóstolos. Sabemos que João, tradicionalmente, foi o último apóstolo no contexto neotestamentário, que teria vivido ali, entre, teria morrido, melhor dizendo, no finalzinho do primeiro século, aproximadamente entre os anos 90, 95 ou 98 d.C. Então, depois dele, depois de João, nós temos alguns líderes cristãos, alguns bispos e teólogos, dentre os quais poderíamos citar Agostinho, Tertuliano, Jerônimo, outros, que são vistos como pais da igreja, e nós vamos citar alguns deles, que mencionam o contexto, né? Ou o conceito da expiação ilimitada, ok? Indo direto ao assunto, eu também vou depois, eu separei algumas perguntas que foram feitas ontem, e não deu tempo para nós respondermos, eu devo ter separado, se não caiu do meu bolso, eu creio que deve ter aqui umas quatro perguntas, alguma coisa assim, eu creio que sim, perfeito. Aí depois, no final, se o pastor Eduardo me permitir, os irmãos, nós buscaremos falar sobre esse assunto. Em primeiro lugar, quando nós analisamos o conceito de expiação na Bíblia, no Antigo Testamento, nós temos a palavra hebraica kafar. Kafar tem o sentido básico de cobrir, e desse termo, nós temos várias outras terminologias derivadas. Hoje eu vou passar isso de uma forma bem rudimentar, bem superficial, entre aspas, no meu livro, isso está de forma mais detalhada, tá? Eu sei que é um pouquinho técnico, peço até um pouco da paciência de vocês, mas depois nós entraremos até o término da minha fala, espero eu, respondendo algumas questões bem intrigantes que vocês me fizeram, e algumas outras questões que normalmente, inclusive calvinistas nos fazem, sobre o conceito de Jesus ter morrido por toda a humanidade, mas toda a humanidade não ser salva. Então nós separamos algumas coisas, mais para o término da nossa fala hoje, e buscaremos mencioná-la se assim tivermos tempo. Então de kafar nós temos termos como kiper, kaporet, kaporet é o termo hebraico para propiciatório, depois nós temos kofer e temos também kipurima, que envolve o ato de reconciliação ou expiação. A ideia central, por trás do ato de fazer expiação, e é importante aqui dizer, é unir duas partes que haviam sido inimigas em um relacionamento de paz e amizade. Em termos teológicos, poderíamos dizer, claro que eu estou contextualizando a partir de uma ótica cristã, antes de sermos crentes em Jesus, antes de ouvirmos o Evangelho e crer nele, nós estávamos em inimizade com Deus, estávamos em guerra com Ele. Mas quando nós cremos em Jesus, por meio da graça divina que nos possibilita tal coisa, quando nós assim fazemos, então nós que outrora éramos inimigos de Deus, pela sua graça, acabamos nos tornando seus amigos. Aliás, isto é o que diz Paulo, em um dos seus capítulos em Romanos, na epístola aos Romanos, nós outrora éramos inimigos de Deus. Mas quando pela graça, cremos em Cristo, e por esta mesma graça permanecemos crendo em Cristo, de inimigos, Deus nos transforma em seus amigos, graciosamente. Isso não vem de nós, é dom de Deus, a salvação é obra de Deus, desde o início, na sua continuidade, até a sua consumação e até o seu término. Ok? Quando nós vamos para outro termo interessante, nós temos o termo Gaal, Gaal, de onde vem o termo Goel, Goel é o resgatador. Deus, Yavé, ele é retratado muitas vezes no Antigo Testamento como Goel, aquele que resgata Israel, aquele que redime Israel, aquele que livra Israel, especialmente de males naturais, como por exemplo, da fúria de Faraó, no contexto de Êxodo, ali por exemplo, e em outros textos veterotestamentários, Deus é retratado como Goel do seu povo, o Redentor, o Remedor, o Salvador, o Libertador do seu povo Israel, ação esta de libertação, que ele também realiza no contexto neotestamentário, por meio ali na vida da sua igreja, a qual nós, eu e você, compreendemos, fazemos parte dela. Então, de Gaal, nós temos o termo Geulá, que transmite a ideia de redenção, e o termo Goel, que nós já citamos o conceito de Redentor. Finalmente, nós temos aqui o termo Padá, que envolve a ideia de livrar, e cujos termos derivados desse verbo, poderíamos aqui mencionar Peduim, e também Pedut e Pedion, elementos estes que envolvem resgate, ou dinheiro de resgate. Aqui nós teríamos, de uma forma geral, grosso modo, os principais termos redentivos, relacionados a expiação no contexto veterotestamentário, no contexto do Antigo Testamento. Quando nós vamos para a Septuaginta, no próximo slide, esse grego, e é grego mesmo, é que se lascou, mas que envolve a ideia de tornar-se propício, apaziguar, ou até mesmo expiar. E aparecem trechos bíblicos, como Gênesis, no capítulo 32, versículo 21, e em Êxodo 32, versículo 30, por exemplo, além de várias outras passagens bíblicas, escriturísticas, veterotestamentárias. Depois nós temos um termo semelhante a este, a Exilaskomai, que é Rilaskomai, que transmite a ideia de propiciar ou apaziguar. Depois, temos Rilastérios, que é o equivalente a Caporeta, em hebraico, Caporeta é propiciatório, o equivalente a Caporeta, em hebraico, é o grego Rilastérios, propiciatório, uma referência àquela tampa da propiciação, presente no contexto da Arca, do Tabernáculo, conforme verificamos, especialmente no livro de Êxodo, quando lemos ali o contexto do Antigo Testamento. E depois nós temos o termo Exilasma, que envolve a ideia de um sacrifício expiatório, ou um resgate. Então aqui nós temos as principais terminologias. Quando vamos para o Novo Testamento, no próximo slide, nós descobrimos, pelo menos, cinco conceitos neotestamentários, referentes à expiação no Novo Testamento. Talvez pudéssemos mencionar outros, mas eu vislumbro, visualizo, pelo menos, cinco conceitos. O primeiro deles, o conceito de sacrifício, isto é, a morte de Cristo, ela é descrita em termos sacrificiais. Jesus, ele é visto, em João, capítulo 1, versículo 29, versículo 36, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É interessante que o verbo grego, isso nós não percebemos em português, mas quando lemos o texto grego, ele transmite aquela mesma ideia que nós mencionamos ontem, sobre João 3,16, porque o verbo, ele aparece ali, num conceito de presente contínuo. Então a ideia é, Jesus é o Cordeiro de Deus, que está tirando o pecado do mundo. Esse texto é importante, porque via de regra, nós somos acusados, pelos nossos irmãos calvinistas, quando citam textos, como João, capítulo 1, versículo 29, versículo 36, nós somos, entre aspas, encurralados, aparentemente encurralados, porque eles dizem assim para nós, mas espera aí, se Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, então, e vocês arminianos entendem que mundo, são todas as pessoas sem exceção, só que nós não entendemos que mundo, significa todas as pessoas sem exceção, sempre na Bíblia. Nós arminianos somos coerentes, claro, não estou dizendo que os nossos irmãos arminianos, calvinistas, ou melhor dizendo, não sejam, mas, há situações em que o conceito de mundo, obviamente, ele não pode ser aplicado a todas as pessoas, indistintamente ou sem exceção, mas, em contextos redentivos, sim, por exemplo, quando lemos em 1 João, que o mundo jaz no maligno, obviamente, ali não é uma referência a cada uma das pessoas, ali não, mas, em textos redentivos, como João 13, 16, João 1, 29, sim, mas, voltando a terminologia, que aparece ali em João 1, 29 e em João 1, 36, Jesus é aquele que tira o pecado do mundo, ali aparece a expressão grega, roairon, aquele que está tirando o pecado do mundo, o que isso quer dizer? Jesus, a obra de Jesus, de morrer pela humanidade, de espiar os pecados da humanidade, ela não começa na cruz, mas ela começa quando ele já se encarna, a ponto de quando lemos sobre João, capítulo 1, versículo 29, a encarnação de Jesus, ela por si mesma, ela já é o início desse contexto expiatório, porque ele começa ali, tirando o pecado do mundo, e esse auge desse trabalho propiciatório, expiatório, ele ocorrerá na cruz, quando ele de fato morre pelos nossos pecados, aí na verdade, pelos pecados de todos os seres humanos, um segundo conceito, é o conceito de redenção, a morte de Cristo é vista como preço pago em resgate, preço pago a Deus, como Deus, como Deus foi a parte ofendida, pela humanidade, devido aos nossos pecados, e não o diabo, como alguns pais da igreja, infelizmente ensinaram, e daqui a pouco nós já falaremos um pouco sobre alguns deles, então, nós vemos aqui, que a morte de Cristo, ela é vista como preço pago a Deus, em resgate daqueles, que obviamente Jesus comprou com o seu sangue, isto é, toda a humanidade, apesar de textos como Marcos 10,45, e o texto paralelo, ocorreram muitos, Jesus, ele deu a sua vida em resgate de muitos, poloi, é isso que está de fato no texto grego, mas exegetas como o próprio Calvino, entendem que muitos, é uma referência a todos nesse texto, e não somente a alguns, o próprio Calvino, e vários outros exegetas calvinistas, admitem que muitos, aí, nesse texto de Marcos, e nos textos paralelos dos Evangelhos Sinóticos, devem ser entendidos, como uma referência a todos, e não a alguns, em terceiro lugar, no Novo Testamento, a expiação, especialmente no Novo Testamento, estamos nos referindo, claro, a expiação de Cristo, ela tem também um sentido de vitória sobre o mal, a morte de Cristo, ela é um símbolo da vitória contra o mal, quando nós lemos Colossenses, no capítulo 2, versículos 14 e 15, é interessante, que a vitória de Jesus, realizada na cruz por mim, por você, pelos nossos pecados, é interessante que ela é descrita como se as potestades, os principados, os demônios, eles fossem levados numa passeata, amarrados, e Jesus, ele desfilasse triunfantemente sobre os demônios, sobre as potestades, sobre o diabo, e sobre todas as hostes malignas, então a morte de Jesus, também significou, uma vitória cabal, completa, total, contra o mal, contra Satanás, e os demônios, em quarto lugar, eu também diria, que a morte de Jesus, ela também, significou, no Novo Testamento, Reconciliação, ela é retratada, em termos de relacionamentos cortados, e restabelecidos, como eu disse, agora há pouco, agora há pouco, nós estávamos distantes de Deus, éramos seus inimigos, estávamos em guerra com Deus, mas, quando pela graça, nós cremos em Cristo, então Deus nos reconcilia, consigo mesmo, por meio dos méritos, do sacrifício do seu filho na cruz, de modo que, portanto, nós somos, abençoados, por Deus, e para a sua glória, finalmente, a morte de Jesus, ou a expiação de Jesus, no Novo Testamento, também transmite o conceito de revelação, com revelação, eu quero dizer que, a morte de Cristo, revela a natureza de Deus, e do homem, também, que vive em pecados, o fato de Deus ter morrido na cruz, na pessoa do seu filho Jesus, nos aponta para um Deus, um Deus que ama, um Deus onibenevolente, um Deus que não quer que ninguém pereça, senão que todos venham ao conhecimento, da sua palavra, da sua verdade, e todos sejam salvos, um Deus que não tem prazer na morte do ímpio, mas deseja que todos, e quaisquer indivíduos, em todas as eras, em todos os tempos, se arrependam dos seus pecados, graciosamente permitidos, não é, esse arrependimento este, permitido pela graça de Deus, e portanto, nos entreguemos a Ele, em fé, e em permanência nesta fé, ao longo de toda a nossa vida cristã. Conforme vamos um pouco mais adiante, e agora eu quero trabalhar algumas teorias, sobre a expiação, citei aquelas seis teorias, vocês se lembram, agora há pouco, então vamos ver, cada uma delas rapidamente, primeiramente, a teoria da recapitulação, antes de ler aqui o trecho, a palavra recapitulação, ela vem do latim recapitulatio, sendo derivada por sua vez, do grego anakefalaiosis, não precisa gravar nada disso, que transmite a ideia de reencabeçar, ou prover um novo cabeça, segundo essa teoria, a encarnação de Jesus, ela foi um ato de recapitulação, isto é, de modo que, o que foi perdido através da desobediência do primeiro Adão, no Éden, foi restaurado através da obediência do segundo Adão, Cristo, e assim, os benefícios da vida e morte de Cristo, estão disponíveis, às pessoas, quando estas participam dele, participam de Cristo, em fé. Então, na recapitulação, Irineu, um dos pais da igreja, chamado Irineu, ele é um dos maiores expoentes, desta teoria expiatória, ele dirá o seguinte, abre aspas, quando Cristo se encarnou e se fez homem, recapitulou em si, toda a longa série dos homens, dando-nos, em resumo, a salvação, de forma que, o que tínhamos perdido em Adão, isto é, a imagem e semelhança de Deus, o recuperássemos em Jesus Cristo. Na verdade, nenhuma destas teorias, sobre expiação, nenhuma teoria, ela é perfeita. Lembrando que, estas teorias sobre expiação, são conceitos humanos, são teologias humanas. Algumas refletem mais, o conceito da morte de Cristo, em termos teológicos, filosóficos e bíblicos, do que outras teorias, mas são teorias, tá? Então, talvez, antes que alguém me pergunte, talvez ao final, qual teoria parece ser mais adequada, eu diria que não é uma teoria isolada, mas um conjunto de algumas teorias, é que acabam nos possibilitando um desenho mais adequado, mais pleno, mais correto, do que significou a morte de Jesus na cruz, pelos nossos pecados, isto é, pelos pecados de toda a humanidade. Faço questão de frisar, toda a humanidade, Jesus não morreu apenas por alguns indivíduos, Ele morreu por todas as pessoas, sem exceção, sem exceção. A segunda teoria, é a teoria do resgate pago a Satanás. Esta teoria, nós já podemos dizer que é heresia, mas Origines, que é um dos seus idealizadores, ele não teve essa intenção, quando ele a formulou, que fique bem claro, para não acharmos, a Origines era um herége e tal, a intenção dele foi a melhor possível, ele quis simplesmente dizer que, com a morte de Cristo na cruz, ele venceu o diabo, mas na maneira de formular isso, ele se equivocou, mas temos que tomar cuidado, para não taxá-lo de herége por isso, não foi a intenção dele, querendo fazer o bem, ele infelizmente se equivocou, e eu pergunto, quem de nós não se equivoca teologicamente? Quem de nós não coloca uma palavra, muitas vezes mal colocada, talvez apressada, talvez incompleta, inclusive esse que vos fala, não tenho a menor propensão aqui de ser perfeito, mas sirvam Deus que é perfeito, e peço que ele me guie, apesar dos meus equívocos, que podem existir dos meus equívocos teológicos, visto que a teologia é algo humano, a teologia não é uma coisa divina, teologia envolve a ideia de homens pensarem sobre Deus, refletirem sobre Deus, e o seu relacionamento com toda a sua criação, então a teologia ela parte de uma perspectiva sempre humana, e como humana que é, nós podemos nos equivocar, e eu diria que frequentemente nós nos equivocamos, por isso, creio que nós temos que ter humildade, para reconsiderar determinados, determinadas doutrinas ou ensinamentos, a fim de que cresçamos, amadureçamos e assim por diante, uma coisa que eu acho maravilhosa, e estou abrindo apenas um parêntese aqui, se vocês me permitem, na obra de Armínio, no comentário de Armínio sobre Romanos 9, obra esta que eu tive o prazer de traduzir, é uma carta que ele escreveu a um ministro Frisio, que hoje envolve as regiões ali mais ou menos da Alemanha, uma das coisas que me admira em Armínio, é que no final da carta ele escreve um poema, e ele escreve um poema ali, rimado, e ele termina dizendo assim, olha, se aquilo que eu ensinei não estiver de acordo com a ortodoxia, parafraseando, eu estou disposto a rever o meu pensamento, e a mudar de crença, se assim eu for convencido, então, particularmente irmãos, permitam-me dizer, eu não sou arminiano, porque simplesmente acho a soteriologia de Armínio, mais bíblica, do que algumas alternativas, ou entenda-se a calvinista, da forma mais respeitosa possível, para com os irmãos calvinistas, mas, para mim também, eu amo o exemplo de vida de Armínio, Armínio era uma pessoa erudita, culta, conhecia hebraico, grego, latim, filósofos, os escolásticos, os pais da igreja, mas era uma pessoa humilde, humilde, que quando uma praga, uma peste, veio sobre a Holanda, na época em que ele viveu, muitas pessoas não tinham, talvez, em algum contexto o que beber, ele vai lhes dar água, mesmo arriscando a sua própria vida, podendo morrer, para ajudar as pessoas que haviam sofrido com a peste bubônica, no contexto da Holanda, então, para mim, Armínio não é um exemplo apenas de uma mente brilhante teológica, mas é um exemplo de piedade, é um exemplo de humildade, é um exemplo de alguém que está disposto a reconsiderar os seus pontos, se for convencido de que está errado, e eu creio que esta deveria ser a postura de todo e qualquer cristão verdadeiro, não somos donos da verdade, nós nos equivocamos, nós erramos, então, eu creio que, isso é especialmente importante para os teólogos, porque tem teólogos que acham que são inerrantes, infalíveis, na sua teologia, meu irmão, eu nunca tive essa pretensão, jamais terei, sei que sou sujeito a falhas, e tenho muitas delas, mas creio que a graça de Deus me conduz, como por exemplo, crendo e ensinando, sobre arminianismo, como a soteriologia que, apesar de não ser perfeita, porque é humana, é aquela que mais reflete de forma acurada, os dados revelacionais, presentes, contidos, nas escrituras sagradas, amém, mas vamos lá para o conceito de resgate pago a satanás, antes de tudo, permitam-me explicar, segundo essa teoria, as pessoas por causa dos seus pecados, elas pertencem a satanás por direito, eu estou falando segundo essa teoria, não estou dizendo que eu creio nisso, mas Deus a fim de libertar os pecadores, ele ofereceu o seu filho na cruz, ao diabo, em troca dessas pessoas, como um resgate, é o que diz essa teoria, o diabo ele aceitou a negociação, mas assim que Jesus ressuscitou, o diabo se viu enganado, e portanto ele perdeu todas as suas vítimas preciosas, em outras palavras, Jesus deu ali um miguel, e passou uma rasteira no diabo, no capiroto, na cruz do calvário, essa é a visão por exemplo, de origens, né, essa é a visão de origens, ela também é chamada de teoria do anzol, segundo alguns, ela tem alguns outros nomes, que depois nós vamos trabalhar aqui com mais detalhes, conforme nos for permitido, então é interessante, porque essa teoria também é chamada de teoria do anzol, porque entende-se que Jesus, por meio da sua encarnação, ele enganou Satanás, Satanás tentou fisgá-lo, e na hora que ele vai, Jesus o prende, quando ele ressuscita o terceiro dia, então Jesus, ele engana Satanás, qual o problema com essa teoria? O problema, eu creio que ele já é auto-evidente, o problema é que, ela entende que Deus precisa enganar o diabo, para poder vencê-lo, e Deus não precisa enganar o diabo, né, aliás o diabo, nem o diabo, nem demônios, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem seres humanos, nem nada, nem ninguém, pode fazer frente ao poder de Deus, a soberania de Deus, a graça de Deus, amém? Nós cremos nisso, mas vejam o que Origines diz, ele diz, a quem Cristo deu a sua vida em resgate de muitos? Certamente não a Deus, diz Origines, poderia então ser ao maligno? Pois ele estava nos mantendo seguros, até que o resgate fosse dado a ele, isto é, ao diabo, isto é, a vida de Jesus, então, qual é o equívoco de Origines? Ele acha que a morte de Cristo na cruz, ela pagou um preço dos nossos pecados, para o diabo, porque o diabo nos mantinha, só que ele se equivoca, porque quem foi ofendido, a parte ofendida, pelos pecados da humanidade, não foi o diabo, foi Deus, Deus é quem foi ofendido, pelos nossos pecados, e o próprio Deus que foi ofendido, ele mesmo, cria o remédio, para extirpar o pecado, que é a morte de Jesus na cruz, por toda a humanidade, o próprio Deus que nos faz isso, ok? Continuando, o terceiro, terceira teoria, a teoria do exemplo moral, segundo Pelágio, Pelágio é que vai trazer, é um dos expoentes dessa teoria, ele vai dizer, após a luz de sua vinda, da vinda de Cristo, temos sido instruídos pela graça de Cristo, e renascidos como homens melhores, purificados e limpos por seu sangue, encorajados por seu exemplo, a perseguir a justiça perfeita, essa questão do exemplo moral é interessante, porque os socinianos, seguidores de um sujeito chamado Fausto Socinos, que vive lá entre 1539 a 1604 aproximadamente, ao aderirem ao pensamento de Pelágio, eles entenderam que a morte de Jesus, ela atende a duas necessidades humanas, primeira, ela fornece um exemplo do amor absoluto a Deus, que devemos manifestar, para experimentar a salvação, e ela nos inspira, qual o problema com essa teoria? É que, é verdade que a morte de Jesus nos serve de exemplo, como Jesus nos amou, nós também devemos amar as demais pessoas, o problema é que ela não significou só isso, ela também teve um caráter substitutivo, porque Jesus, ele morre, não apenas para exemplificar como Deus é bom para a comunidade, ele na verdade substitui todos os pecadores nele, quando ele está no madeiro, mas ele não o salva automaticamente, como nós mencionamos ontem, creio que até a exaustão, mas só somos salvos quando pela graça, mediante a fé, nós cremos em Cristo, e obviamente seremos vistos como eleitos, segundo a presença de Deus, falei bastante sobre isso também ontem, se permanecermos na fé, permanência esta possibilitada pela graça, até o fim de nossas vidas, aqui neste mundo. Uma outra teoria, então percebam que a teoria do exemplo moral de Pelágio, tem um lado bom, mas ela não é completa, ela é imperfeita, mas ela tem um lado bom, porque Jesus nos serviu de exemplo na cruz, e isso é verdade, mas ele não foi para cruzar apenas para servir de exemplo, ele foi lá para morrer pelos meus e pelos teus pecados, pelos pecados de toda a humanidade. Depois a teoria da satisfação de Anselmo, Anselmo de Cantuária, Anselmo de Cantuária, que vive entre 1033 a 1109, é interessante porque Anselmo de Cantuária, e a colocação dele é maravilhosa, Armínio bebeu muito de Anselmo de Cantuária, aliás tem um livro dele, se não me engano, se chama Cur Deus Homo, isto é, Porquê Deus se fez homem, publicado, se não me falha a memória, pela editora Novo Século, eu não sei se é por esta editora mesmo, se ela existe, é uma editora lá de São Paulo, mas eu aconselho vocês entusiasticamente a lerem Anselmo, onde ele vai explicar porquê Deus se fez homem, e aí, Anselmo ele retratou Deus como um rei soberano, cuja dignidade foi afrontada pelo pecado humano, segundo Anselmo, como o insulto sofrido por Deus foi muito grande, então, por um lado somente o próprio Deus poderia se autossatisfazer, por outro lado, como o insulto foi cometido por homens, então, apenas um homem poderia apresentar tal satisfação, ou tal compensação também pelo pecado, olha que interessante, portanto, Anselmo concluiu, que somente alguém que fosse ao mesmo tempo Deus e homem, poderia cumprir tais exigências, porém, tal compensação deveria ser paga a Deus, que foi a parte ofendida, e não ao diabo, como por exemplo pensava Origens, maravilhoso, é isso mesmo, ele está no caminho, Anselmo recebe críticas pelo seu pensamento, porque ele diz que não fica muito clara a ideia substitutiva, alguns teólogos, não só calvinistas, mas arminianos e outros, criticam um pouco o pensamento dele, mas eu acho interessante, porque a opinião dele é muito bíblica, né, Deus é a parte ofendida, e foi ofendida por homens, então, só podemos ser salvos, se aquele que morrer por nós na cruz, for tanto representante de Deus, como de nós seres humanos, por isso que quem morre na cruz por nós, é Jesus Cristo, Deus homem, Deus homem, morre por nós na cruz do Calvário, depois nós temos mais duas teorias, a teoria da substituição penal, ela é atribuída a Calvino, segundo alguns entenderão, mas muitos estudiosos dizem que Calvino por sua vez, bebeu bastante em Anselmo, não só Calvino, Armínio bebeu muito em Anselmo, nós cristãos, ainda que inconscientemente, quando falamos que, Deus é a parte ofendida pelo pecado, e ao mesmo tempo, o pecado, ele foi cometido por homens, de modo que, quem deveria morrer por nós na cruz, isso deveria ser um Deus homem, indiretamente, sem saber, talvez estamos sendo anselmianos na nossa teologia, às vezes nós nem saibamos, talvez nem saibamos, então, daí a importância de nós estudarmos esses teólogos, para vermos, sabermos de onde surgiu a nossa herança teológica, nós não somos inventores da roda, existem pessoas que já pensaram sobre problemas que nós pensamos hoje, há décadas, há séculos, talvez há mais de milênio atrás, daí a importância de lermos essas obras clássicas, quanto a substituição penal, Calvino disse, Cristo interveio como intercessor, tomou a penalidade sobre si, e a suportou, embora ela fosse merecida com justiça, pelos pecadores, Calvino está correto, sem dúvida, obviamente, aqui cabe uma observação curiosa, até hoje, entre os próprios calvinistas, há uma briga, no bom sentido do termo, estou usando aqui uma figura de linguagem, há uma disputa acirrada, sobre se Calvino, teria ensinado a expiação limitada, ou a expiação ilimitada, isto é, será que Calvino ensinou que Jesus morreu por todos os seres humanos, ou ele ensinou que Jesus morreu por alguns, é interessante, porque quando eu leio várias obras de Calvino, comentários dele, e eu já li as institutas, e vários comentários de Calvino, é interessante que muitas vezes, ele deixa claro que Jesus morre por todos, sem exceção, em alguns momentos, ele dá a entender que Jesus morre por alguns, quer dizer, é uma coisa estranha mesmo, nós não sabemos se ele, possivelmente, o seu conceito de expiação, sofreu um desenvolvimento, na sua teologia, ao longo da sua vida, ou não, mas até hoje, há uma disputa muito grande, entre os próprios calvinistas, sobre se Calvino ensinou a expiação, ilimitada ou limitada, eu diria pelos escritos dele, que dá para nós, defendermos aí, de certa forma, que ele, em alguns momentos da sua vida, ora, defendeu um ponto, ora, ele defendeu outro tipo de posicionamento, com relação a ideia da, da substituição penal, segundo essa teoria, o pecado é visto como uma violação, da lei de Deus, aliás, cabe lembrar que, Calvino, ele estudou o direito, essa ideia de falar de substituição penal, tem tudo a ver com a formação dele, porque ele era formado em direito, faz todo o sentido, e aí, segundo essa teoria, o pecado é visto como uma violação, da lei de Deus, cuja penalidade é a morte, desse modo, a fim de pagar a penalidade, do pecado, apesar de não tê-lo cometido, Cristo na cruz, ele sofre, ou sofreu a pena de morte, no lugar do pecador, e assim, ele aplacou a ira de Deus, cabe ressaltar aqui, porém, que como Cristo era Deus encarnado, então, o substituto do pecador, foi o próprio Deus, portanto, não é injusto para o juiz, pagar ele mesmo a pena, se ele quiser fazê-lo, e foi isso que Deus fez por nós, em Cristo, ok, é uma construção teológica bíblica, sem dúvida alguma, finalmente, nós temos a teoria governamental, que é relacionada a Hugo Grosso, que foi também um famoso estadista, arminiano, bem arminiano, Grosso irá dizer o seguinte, sobre o conceito de expiação, ele dirá, ele Deus determinou, que Cristo deveria, ao suportar a mais severa tortura, e uma sangrenta e ignominiosa morte, pagar a pena por nossos pecados, para que sem prejuízo, a exibição da divina justiça, nós pudéssemos ser libertos, mediante a intervenção, da verdadeira fé, da punição, da morte eterna, então, essa teoria, ela é chamada de governamental, porque o seu idealizador, Hugo Grosso, que era arminiano, apesar que nem todos os arminianos, creem na teoria governamental, ok, então, por exemplo, normalmente, uma das caricaturas feitas, de nós, com relação a nós, arminianos, é que todos nós ensinamos, a teoria governamental, isso não é verdade, a crença na teoria governamental, ela não é, uma conditio sine qua non, não é imprescindível, para que você seja arminiano, então, o próprio Arminio em si, o próprio Arminio, ele parece, que ele cria, numa mistura, entre a satisfação penal, e a substituição, aliás, entre a satisfação de Anselmo, e a substituição penal de Calvínio, então, o próprio Arminio, ele tinha uma mistura, ele seguia uma mistura de crenças, no que tange ao conceito de expiação, tá, então, a ideia que, talvez vocês possam ler, ouvir, e até ler em livros, todo arminiano crê, na teoria governamental da expiação, isso não é verdade, Hugo Grosso, que era arminiano, creu, mas nós não necessariamente, precisamos crer ou aceitar, esse conceito, para sermos arminianos, então, a teoria governamental, ela é chamada de governamental, porque o seu idealizador, Hugo Grosso, ele imaginou Deus, como um governante, que elaborou a lei, uma lei, isto é, a alma que pecar, essa morrerá, mas como Deus, não queria que os homens morressem, ele relaxou essa lei, aceitando a morte de Cristo, como alternativa, assim, a morte de Jesus, ela se tornou, um exemplo público, da profundidade do pecado, e da extensão, a qual, Deus iria, para defender, a ordem moral, do universo, tá, então, essa ideia, ela, ela tem alguns problemas, né, porque ela não deixa, clara, em si mesmo, o conceito, de substituição, na morte de Jesus, por isso, que é uma teoria, que ela é muitas vezes, criticada, lembrando que, o próprio Arminio, não necessariamente, a defendeu, e nem, os arminianos, em geral, a defendem, então, a nossa visão, ela fica ali, entre a substituição penal, e a teoria, anselmiana, da satisfação, via de regra, mais ou menos ali, tá, mas, há elementos, importantes, de outras teorias, também, bom, agora, vamos falar um pouco, sobre, a expiação, em Arminio, na remonstrância, e em Dorte, eu separei aqui, alguns slides, vamos ver, se nós conseguiremos, também, passá-los, e aí, em algum momento, eu vou repetir, algo que eu disse ontem, mas, também, acrescentarei, algumas coisas, tá, visto, que eu citaria Arminio, em algo que eu já disse, mas, a vez por outra, eu acrescentarei, alguma coisa nova, então, vejamos o que Arminio, diz sobre a questão, primeiramente, da expiação, como Arminio a trata, ontem, nós vimos um pouco, hoje, a gente vai ver, com um pouquinho mais, de detalhes, em alguns pontos, Arminio diz, Deus, decretou salvar, e condenar, certas pessoas, em particular, este decreto, tem o seu embasamento, na presciência, de Deus, e desde toda a eternidade, que tais indivíduos, por meio de sua graça, preventiva, creriam, e por sua graça, subsequente, perseverariam, e do mesmo modo, pela sua presciência, ele conhecia, aqueles que não creriam, nem perseverariam, a gente mencionou isso, e aí, isso está no primeiro volume, página 227, agora no terceiro volume, página 425, nós encontramos, das obras de Arminio, que eu creio, que o pastor Eduardo, irá apresentá-las, até o término, da nossa fala, depois Arminio diz, Cristo morreu por todos, sem nenhuma, distinção, entre eleitos, e reprovados, isso nós comentamos, também ontem, e aí, olha só o que Arminio, vai dizer, no final, não existe, em minha opinião, nenhuma passagem, em toda a Bíblia, em que possa ser provado, sem nenhuma controvérsia, que a palavra, mundo, significa os eleitos, ele falou, não tem uma única passagem, em que não haja, nenhuma controvérsia, onde você possa traduzir o mundo, por eleitos, que é o que John Owen, famoso calvinista, que escreve sobre a morte de Cristo, ele vai dizer, quando ele vai citar, João 3,16, texto esse, lido pelo pastor Eduardo, e por nós, no início da palestra, John Owen, ele parafraseia, João 3,16, dizendo o seguinte, Deus amou o mundo, dos eleitos, de tal maneira, que deu seu filho unigênito, para que todo aquele, que nele, que não pereça, mas tenha a vida eterna, e aí Arminio, ele vai dizer, não existe nenhuma única passagem, na Bíblia, em que possamos defender, que Cosmos, significa, mundo dos eleitos, ou algo parecido, sem nenhuma controvérsia, ou sem nenhuma, contestação, e Arminio está, absolutamente, correto, nunca vi, nenhum léxico de grego, nenhum, dos melhores, dos escritos, pelos lexicógrafos, mais catedráticos, que venha dizer, uma barbaridade dessa, e dizer, que Cosmos, significa os eleitos, ou mundo dos eleitos, então, essa é uma exegese, uma interpretação forçada, do texto bíblico, a fim, de favorecer, a doutrina, por exemplo, calvinista, e aí é interessante, porque, conforme nós vamos, vendo aqui o texto, perceba que, no quadro, que nós aqui mencionamos, na primeira parte, perceba que, para Arminio, os salvos, são aqueles, que pela graça preveniente, creem inicialmente, em Cristo, e que pela graça subsequente, perseveram nesta mesma fé, até o fim, de suas vidas, é o que nós mencionamos, aqui, ontem, além disso, para Arminio, aqui tem uma curiosidade interessante, eu não mencionei isso ontem, para Arminio, a frase, os que Dantes conheceu, em Romanos 8, 29, lembram-se, aos que Dantes conheceu, a esses predestinou, chamou, justificou, glorificou, lembram? Então, para Arminio, a expressão, aos que Dantes conheceu, refere-se, a aqueles, a quem Deus, amou previamente, considerando-os, afetivamente, como seus, em razão, do seu conhecimento prévio, de que exerceriam, fé salvadora, em Cristo, então, Deus os ama, porque ele conheceu, previamente, que eles exerceriam, uma fé, pelo menos, em fontes extra bíblicas, nos livros de sabedoria, e pastor de Ermas, e em todos esses textos, o sentido básico, de prognóstico, é sempre, conhecer de antemão, conhecer de antemão, ok? E não a ideia, de eleger, incondicionalmente, ou alguma outra coisa, do gênero, percebam também, no segundo quadro, do slide, que nós estávamos vendo, percebam também, que, na segunda fala de Armínio, Cristo morre, tanto pelos eleitos, quanto pelos réprobos, e porquê Armínio diz isso? Porque para ele, a condição de eleito, ou de réprobo, reprovado para o inferno, ela é posterior, e não anterior, a resposta de fé, ou incredulidade, das pessoas, quanto a morte de Cristo, não é? Então, a pessoa só é vista, como eleita, ou reprovada, diante de Deus, de acordo com a sua posição, se ela crê em Cristo, e permanece na fé, ou se ela é incrédula, e ela fica a vida inteira, como incrédula, então, esse conceito, de que as pessoas, são incondicionalmente, ou eu diria, arbitrariamente, escolhidas, para uma dupla predestinação, incondicional, para o céu, e para o inferno, simplesmente, não são vistas, a meu ver, tanto na Bíblia, e obviamente, também, no pensamento, do teólogo holandês, Jacob Arminio, bom, vamos lá, continuando, o próximo slide, esse mesmo, opa, caiu a energia, agora volta, pode colocar todos, muito obrigado, viu, aquele carequinha ali, é o Jacob Arminio, para quem não conhece, não é, então, no que tange, a questão da, da redenção, para Arminio, nós vemos, uma distinção, muito clara, e não somente, sou eu, que a defendo, muitos estudiosos, arminianos, entendem isso, não é, Keith Stanglin, Thomas McCall, J. Matthew Pinson, e vários outros, entendem, que Arminio, ele categoriza, ou distingue, duas classes, de cristãos, eu creio, que eu mencionei, bastante isso, no último ponto, dos facts, ontem, do security in Christ, ou segurança em Cristo, mas vamos ler aqui, Arminio, e vamos reiterar, alguns pontos, e fazer alguns comentários, Arminio diz, ela, a redenção, foi obtida, para o mundo inteiro, e para todos, e cada um dos homens, mas ela foi aplicada, apenas aos fiéis, isto é, aos crentes, e aos eleitos, olha que interessante, ela é obtida, para todo mundo, mas só é aplicada, na vida daqueles que creem, ok, então, na redenção obtida, nós vemos lá, para o mundo inteiro, e para todos, e cada um dos homens, na redenção aplicada, ele diz, apenas para os fiéis, crentes eleitos, então há uma dicotomia clara, no pensamento de Arminio, então, crentes, reiterando, a nossa fala, do último ponto, de ontem, crentes, podem perder a salvação, para Arminio, mas eleitos, não, eles não podem perder a salvação, porque senão, a presciência divina, se equivocaria, mas, não nos esqueçamos, nunca é demais repetir, que o conceito, de eleição em Arminio, ele é bem diferente, do conceito de eleição, em Calvino, e no calvinismo, de uma forma geral, no calvinismo, de uma forma geral, sem fazer nenhuma distinção, entre hiper, sabe, supralapsarianismo, ou infralapsarianismo, ou hipercalvinismo, algo do gênero, essa distinção, eu diria, que ela é apenas semântica, porque, na verdade, o verdadeiro calvinismo, ele ensina, dupla predestinação, nos moldes incondicionais, então, Deus, desde a eternidade passada, ele escolheu, incondicionalmente, salvar alguns, podendo salvar todos, mas, escolheu, reprovar para o inferno, a maioria esmagadora, da humanidade, e, nós devemos agradecê-lo, dizem os calvinistas, porque ele não precisaria, salvar ninguém, e ainda que salvar poucos, mas, eu retrucaria, se a graça é irresistível, e se a eleição é incondicional, e se Deus, pode salvar a todos, sabendo que o pecado de Adão, afetou a todos, conforme o Romanos 3,23, todos pecaram, e destituídos, estão da glória de Deus, porque esse Deus, que a Bíblia retrata, como oniberevolente, como justo, e como amoroso, ele permite, que o desastre causado, pela morte, e o pecado de Adão, prevaleça, sobre o seu amor, em razão, de toda a humanidade pecadora, não faz sentido, para mim não faz sentido, Deus seria, um monstro moral, se ele fizesse isso, ele é soberano, é verdade, mas a soberania divina, ela anda lado a lado, com o seu amor, com a sua justiça, com a sua graça, para com toda a humanidade, amém? Bom, vamos continuar aqui, agora vamos para a remonstrância, vamos para o artigo da remonstrância, só para explicar para vocês, os remonstrantes, eles são os sucessores de Arminio, os herdeiros espirituais, de Arminio, e por que eles tem o nome de remonstrantes? O conceito de remonstrância, envolve uma ideia de um protesto, eles protestaram, contra os conceitos calvinistas, da sua época, e subscreveram, os pontos, que Arminio ali, defendeu, então, por exemplo, no que tange a soteriologia, e aí, no segundo ponto, no segundo artigo da remonstrância, que nós não mencionamos ontem, ontem nós mencionamos apenas, a visão de Arminio, e da confissão de fé, das assembleias de Deus, hoje nós estamos citando a remonstrância, que diz o seguinte, cremos que, em concordância com isto, agora estou parafraseando, e o parêntese aqui é meu, ou seja, em concordância com o primeiro artigo, segundo o qual Deus estabeleceu, um plano eterno, imutável, de salvar ou não, com base na fé, e credulidade previstas, de acordo com isso, em concordância com isso, Jesus Cristo, o salvador do mundo, morreu por todos, e cada um dos homens, parece ser redundante, por todos, e cada um dos homens, mas é a forma, que os remonstrantes, remonstrantes encontraram, para criticar, ou distoar, do calvinismo da sua época, porque para os calvinistas, da época, assim como os de hoje, Jesus morre apenas, por um grupo, e os remonstrantes, para serem bem explícitos, eles dizem, que Jesus morre por, todos e cada um dos homens, ou seja, não houve ninguém, por quem Jesus, não tenha morrido, enquanto ser humano, na face da terra, se alguém, veio a este mundo, se alguém, está vindo, neste exato momento, a este mundo, se alguém ainda virá a este mundo, até antes da vinda de Cristo, Jesus, proporcionou, expiação, ou uma morte vicária, para todas estas pessoas, todas, todas elas, e aí ele vai dizer, Jesus Cristo, salvador do mundo, morreu por todos, e cada um dos homens, de modo que obteve para todos, por sua morte na cruz, reconciliação, e remissão dos pecados, contudo, de tal modo, que ninguém é participante, dessa remissão, se não, os crentes, mais uma vez, lembram-se do que a gente comentou, então Jesus, ele morre por todos, todos, todos é todos, daqui a pouco eu vou entrar em algumas questões, mais espinhosas, mas nós vamos ver, que não há, pessoa, por quem Jesus não tenha morrido, tá, continuando, vamos ver agora, o que os cânones de Dorte, dizem sobre a, expiação, no próximo slide, por favor, no primeiro, os cânones de Dorte, lembrando que os cânones de Dorte, são documentos calvinistas, que foram escritos, em resposta, a estes cinco pontos arminianos, então a tulipe, a tulipe, ou tulipa calvinista, ela surge como uma reação, aos cinco pontos arminianos, isso é importante, então, olha o que diz, os cânones de Dorte, ali tem a referência, capítulo 1, artigo 6, e capítulo 2, artigo 6, olha lá, Deus nesta vida, concede fé, a alguns, enquanto, não concede, a outros, vai ver onde isso vai dar, porque, alguns, que ouvem o Evangelho, não creem, muitos, que tem sido chamados, pelo Evangelho, não se arrependem, nem creem em Cristo, mas perecem na incredulidade, isto, não acontece, por causa de algum defeito, ou insuficiência, no sacrifício de Cristo, na cruz, mas por culpa deles próprios, o que é o cúmulo do absurdo, como não há uma insuficiência, do sacrifício de Cristo, se no calvinismo, Jesus, ele não morre por toda a humanidade, ele morre apenas por alguns indivíduos, então, olha a lógica calvinista, vê se você consegue compreender, tem que fazer curso para entender, Deus, ele dá fé para alguns, eu acabei de ler, eu estou lendo aqui, vocês estão lendo lá, é mero exercício, de interpretação de texto, e não precisa ser nenhum místico, iniciado para ler, Deus, ele dá fé para alguns, não dá para outros, é o que diz o documento, mas quando as pessoas morrem, vão para o inferno, a culpa é delas, mas o senhor que não me deu fé, o senhor que não me deu fé, o senhor deu a graça irresistível, para o fulano, para o ciclano, para aquele pastor calvinista, para o outro, o senhor não deu para mim, e o senhor ainda vai me culpar, por eu não ter crido no senhor, se o senhor não me deu essa fé para crer, vocês estão entendendo a lógica? Deus não me dá algo, e me culpa por não exercer algo, que ele não me deu, é a coisa meio bipolar, gente, isso não tem a menor lógica, não tem o menor sentido, não faz sentido, Deus não dá fé para o incrédulo, e vai culpar o incrédulo, vai responsabilizar o incrédulo, pela sua incredulidade, mesmo apesar de não ter dado fé a ele, não faz sentido, não entra na minha cabeça, não faz sentido na Bíblia, é um absurdo, agora, olha a genialidade de Armínio, então, vamos só observar isso, há uma falácia muito cometida, recorrentemente pelos calvinistas, alguns calvinistas, para darem um tom de que a expiação, ela abrange todo mundo, que Deus, num certo sentido, ama todo mundo, eles dizem, a morte de Cristo, ela é suficiente para todos, para salvar a todos, mas é eficiente somente na vida dos eleitos, parece maravilhoso, não é? Mas, ela é uma falácia das mais grotescas, porque, como a morte de Jesus, pode ser suficiente para todos, se ele não morreu por todos, ele morreu apenas pelos eleitos, então não há suficiência, se Jesus nunca quis morrer por toda a humanidade, é tão simples, Armínio detectou esse erro, e olha o que ele diz, magistralmente, palavras de Armínio, olha o que ele diz, a morte de Cristo, seria um preço suficiente, seria, pelos pecados do mundo inteiro, se Deus, tivesse desejado, que ela, fosse oferecida, para todos os homens, ele está criticando o calvinismo, pois, se ela não é um resgate, oferecido e pago, para todos, na verdade, não é um resgate suficiente, para todos, pois o resgate, é aquilo que é oferecido, e pago, é tão simples, Armínio foi na veia, ele foi na lata, como diria o outro, não é? Então, quando um calvinista, diz para você, olha a morte de Jesus, é suficiente, para a salvação de toda a humanidade, meu irmão, balela, papo furado, escolhe a historinha, para a boi dormir, como que é suficiente, para salvar toda a humanidade, se ele não morreu, por toda a humanidade, e nunca teve a intenção, de fazê-lo, então é bobagem, bobagem, mero artifício semântico, para enganar os incautos, e os desentendidos, no que tange a esse assunto, é mera bobagem, tá? Agora, a típica expressão calvinista, que eu citei agora, que diz que a morte de Jesus, é suficiente para todos, mas é suficiente, somente para os eleitos, ela foi articulada, foi articulada, aparece-nos, pela primeira vez, pelo filósofo escolástico italiano, chamado Pedro Lombardo, que Calvino cita várias vezes, no seu livro, Sentenças, nas suas institutas, Calvino bebe muito de Pedro Lombardo, vejam o que Pedro Lombardo, vai dizer, antes de Calvino, vejam se vocês encontram, alguma semelhança, no pensamento de um e do outro, olha o que ele diz aqui, ele vai dizer o seguinte, ele, Jesus, ofereceu a si mesmo, sobre o altar da cruz, para todos, no que se refere, a suficiência do preço, mas, somente para os eleitos, no que diz respeito, a sua eficácia, porque ele trouxe, a salvação, apenas para os predestinados, aqui nós temos, um pensamento, proto, eu chamo isso, de um pensamento, proto calvinista, que antecede, o pensamento, do próprio Calvino, é claro que Calvino, não bebe só em Pedro Lombardo, ele bebe muito em Agostinho, especialmente, no chamado Agostinho Velho, o Agostinho, da segunda, etapa acadêmica, teológica, da sua vida, mas, Arminio também bebe muito, em Agostinho, mas Arminio bebe, nos escritos anteriores, de Agostinho, enquanto que Calvino, ele bebe mais, nos escritos, tardios, ok? Vamos lá, agora, nós estamos caminhando, aqui para o final, eu quero citar, alguns versículos, que são usados, pelo calvinismo, para provar, entre aspas, tentar provar, o conceito, de expiação limitada, vou citar, os mais clássicos, não dá para a gente, citar todos, pelo tempo e tudo, mas vou citar, os mais clássicos, então, vamos lá, João 10, João 15, Efésios 5, João 17, dizem lá, assim como o pai, me conhece a mim, eu conheço o pai, e dou a minha vida, pelas ovelhas, depois, João 15, 13, ninguém tem maior amor, do que este, de dar alguém, a própria vida, em favor dos seus amigos, Efésios 5, 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo, amou a igreja, assim mesmo, se entregou por ela, por fim, João 17, 9, é por eles, que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles, que me deste, porque são teus, esses são os textos, clássicos, que os calvinistas usam, para dizer, que Jesus, ele só morre, só intercede, pelos eleitos, agora, esse tipo, de ensinamento, ele apresenta, aquilo que eu denomino, isso está no meu livro, de falácia, da inferência negativa, o que isso quer dizer? A demonstração, de uma proposição, ela não desmente, o seu oposto, em outras palavras, nós não podemos, inferir uma coisa, ou algo negativo, isto é, Cristo não morreu, pelo grupo A, a partir de uma declaração, positiva, Cristo, ele morreu, pelo grupo B, então, essa é uma falácia, não é porque, ele morreu pela igreja, ele morreu pelas ovelhas, ele morreu, pelos discípulos, que ele não tenha morrido, pelo mundo inteiro, ok? Grosso modo, poderíamos dizer, não é porque, o pai de família, ama a esposa, claro que o amor, é distinto, o amor de marido e mulher, que ele não ame também, o filho, a filha, o irmão em Cristo, o pastor, não é? Então, um tipo de amor pela igreja, pelos amigos, como aqui citados e tudo, pelas ovelhas, não exclui necessariamente, o amor por toda a humanidade, essa é uma falácia, também, filosófica, que mais? A oração por não-crentes, essa é uma das coisas, mais complicadas, porquê? Alguns calvinistas, não vou generalizar, alguns, mas são muitos, não são poucos não, eles dizem que, Jesus nunca quis orar, pelos não-crentes, com base em João 17, ele quis interceder, apenas pelos crentes, e isso é interessante, porque, e absurdo, porque, em Lucas 23, 34, Jesus orou pelos incrédulos, inclusive por aqueles, que o crucificaram, e quando vamos mais adiante, em Romanos 10, capítulo 1, Paulo, ele ora, inclusive pelo Israel, não salvo, ele diz, o meu desejo, a minha oração pelo Israel, é pela sua salvação, se a salvação, fosse incondicional, como os calvinistas, dizem, não faria o menor sentido, Paulo, orar, pela salvação de Israel, visto que, parte dos judeus, já haviam sido predestinados, segundo o calvinismo ensina, para a perdição, e parte para a, a salvação, então, se Paulo ora, por todo Israel, eu desconfio, que ele não era, nem um pouco, calvinista, nem um pouco, porque ele ora, pela salvação, do seu povo, pela salvação, outros versículos, João 3,16, eu já citei, eu não vou me deter mais nele, eu já citei, tá, então, vamos pular para o último, o último, é interessante, o último, slide, o item 4, ponto, na verdade, sobre John Davenant, depois desse, bom, no último, slide, nós temos, uma declaração, de um bispo, calvinista, conhecidíssimo, historiador, da igreja, que esteve, presente, no sínodo, de Dort, em 1618, ele era um bispo, era um, uma pessoa, que conhecia, muito a história, da igreja, e ele era calvinista, ele teve, assento, no sínodo, calvinista de Dort, olha o que este, senhor diz, sobre a questão, da expiação, vista nos pais, da igreja, aqueles, indivíduos, que sucederam, os apóstolos, entre os anos 100, a 650, depois de Cristo, aproximadamente, vejam o que John Davenant, diz, ele é calvinista, e ele esteve em Dort, olha o que ele diz, pode ser, verdadeiramente, afirmado, que, antes da disputa, entre Agostinho e Pelágio, não havia, nenhuma dúvida, concernente, a morte de Cristo, se ela devia ser, estendida a toda a humanidade, ou ser confinada, somente aos eleitos, pois, os pais, isto é, os pais da igreja, quando falavam, da morte de Cristo, descreviam-na, para nós, como empreendida, e suportada, para a redenção, da raça humana, um calvinista, que esteve presente, no sínodo de Dort, morte, em 1618, ele disse, nós não encontramos, o ensino da expiação, limitada, que Jesus morreu, apenas por alguns, conforme, né, os calvinistas dizem, só aparecerá, depois, a disputa, entre, Agostinho e Pelágio, a partir do contexto, do quinto século, então, perceba, que o ensinamento, básico, dos sucessores, dos apóstolos, até antes, do embate, teológico e filosófico, entre Agostinho e Pelágio, era a visão, daquilo que hoje, nós chamamos, de expiação, ilimitada, isto é, Deus, ele enviou Jesus, para morrer, pela raça humana, pelos pecados, de toda a humanidade, quem ensinou isso? eu dei aqui, apenas alguns nomes, no meu livro, está tudo detalhado, depois vocês podem acompanhar, tá? Mas quem ensinou, que Jesus morreu, por toda a raça humana? Justino de Roma, que é Justino Mártir, Clemente de Alexandria, Orígenes, Novaceno de Roma, Eusébio de Cesareia, Atanásio de Alexandria, Hilário de Poitiers, Cirilo de Jerusalém, Gregório Nazinzeno, Basílio de Cesareia, Gregório de Niça, Ambrósio de Milão, Crisóstomo, Teodoro de Mopsuéstia, Agostinho, João Cassiano, Cirilo de Alexandria, Próspero de Aquitânia, Amigo de Agostinho, Teodoreto de Ciro, Leão Magno, Ecumênio e Ambrosiastro, todos eles, tinham em comum o seguinte, eles ensinaram que Jesus, ele morreu por toda a raça humana, por toda a humanidade, ok? Aqui eu quero concluir a minha fala, que nós já gastamos uma horinha aqui, e eu não sei se nós já abrimos para algumas questões, não sei o pastor Eduardo, se me permite, eu trouxe algumas questões também aqui de ontem, não sei o que o senhor acha, se poderíamos citá-las aqui ou não, tudo bem? Irmãos, então nós concluímos, e eu quero dar continuidade a algumas perguntas que foram feitas ontem, e que por questão de tempo não puderam ser respondidas, e não escolhi perguntas fáceis, já adianto, escolhi perguntas cabeludas, se é que pergunta tem cabelo, mas vamos lá, alguém me perguntou o seguinte, no que tange a nossa palestra de ontem, de ontem, diante do texto, provérbios 16,4, qual seria a interpretação? eu acho que a pessoa me perguntou como eu interpretaria o irmão, provérbios 16,4, provérbios 16,4 diz o seguinte, que o senhor, o senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal, o calvinista se agarra nesse texto, aliás, eu acho que é um dos maiores equívocos interpretativos, os calvinistas são pedidos em ter vários, mas esse é um dos, eles ignoram a teologia do livro de provérbios, que é uma das teologias, que vigoram no livro de provérbios, é a teologia da justiça retributiva, o que é a teologia da justiça retributiva? ela ensina que de acordo com a maneira que agirmos nesta vida, se pecarmos ou não, se agirmos impiamente ou não, nós seremos julgados ou responsabilizados de forma correspondente, era uma teologia muito comum, presente em provérbios em Jó, em vários livros bíblicos, veterotestamentários, ela está muito presente em provérbios, então, o que esse texto quer dizer? O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, primeiro, que a expressão hebraica, uma outra tradução possível, que segue o hebraico bem de perto, seria, Deus fez todas as coisas para uma resposta, e até o ímpio para o dia da calamidade, porque a palavra mané, não é mané, mas mané em hebraico, ela não é corretamente traduzida como próprios fins, ela é traduzida como resposta, tudo Deus faz, como uma resposta, e até o ímpio, ele é também, por agir na impiedade, ele terá como resposta, o dia mal, esse texto não está falando, de reprovação para o inferno, como os calvinistas dizem, ele não está dizendo isso, ele só está falando, todas as coisas Deus fez para uma resposta, ou para os seus fins, mas não é uma tradução que segue bem o hebraico, e até o ímpio para o dia do mal, ou seja, o ímpio, por ser ímpio, por continuar ímpiamente, por viver de forma ímpia, se ele não mudar de vida, não se arrepender, e crer em Deus, não em Cristo nesse contexto, porque Cristo, Jesus não existia na época de provérbios, Jesus Cristo, como personagem histórico, é claro, mas se ele não cresce em Havé, então ele estava preparado para o dia do mal, ou da calamidade, e a palavra grega, ará, ou melhor dizendo, hebraica, ará, não grega, hebraica, ará, irá pode ser traduzido como mal, como calamidade, como infortúnio, como várias coisas, então, o ímpio, por agir impiamente, e continuar a viver desta forma, Deus já o preparou para o dia do mal, é tão simples quanto, os calvinistas já leem esse texto, dizendo, não, olha, esse é aquele que foi reprovado, eternamente, para a perdição, o texto não diz nada disso, tá, simplesmente isso, outra, pergunta que nós selecionamos, a salvação como dom, Efésios 2, 1 a 3, ou 2, 1 a 8, acho que é, como fica o texto que diz, os dons de Deus, são irrevogáveis, ou sem arrependimento, ótima pergunta, os dons e a vocação de Deus, são sem arrependimento, alguns usam, alguns, calvinistas, não todos, muitos deles não usam, tá, eles entendem o que o texto aqui está dizendo, primeiro que o texto não fala de salvação, se vocês lerem, essa, essa expressão que diz, esse versículo que diz, que os dons, de Deus, são irrevogáveis, e sem arrependimento, se encontra em Romanos capítulo 11, versículo 29, para entendê-lo, basta ler o versículo 28, no versículo 28, nós vemos, que este versículo, se aplica a Israel, ou seja, o fato de Deus, ter escolhido incondicionalmente, não para a salvação, mas para o serviço, para um propósito histórico, redentivo, para toda a humanidade, Israel, é irrevogável, Israel, num certo sentido, sempre será o povo de Deus, ok? é isso, é só ler Romanos 11, 29, a luz, de Romanos 11, 28, o versículo anterior, ele explicará, o versículo, seguinte, é tão simples quanto, tá bom? Então é um texto, que não fala, sobre salvação incondicional, eleição incondicional, a perseverança dos santos, na visão calvinista, que não perde a salvação, não tem nada a ver, o texto fala, que Deus escolheu Israel, e jamais, deixará, de, elegê-lo, ou deselegê-lo, aliás, Paulo diz isso, em Romanos capítulo 9, versículos 1 a 5, deles são as leis, os patriarcas, né, e assim por diante, e as alianças, e vai citar, quer dizer, são benefícios, que Deus deu para Israel, e que ele jamais irá tomar, deles, o que não significa, que, os israelitas, isto é, judeus, serão automaticamente salvos, eles só são salvos, se, assim como nós, crerem em Cristo, ok? Deixa eu ver, pode ir mais aqui pastor? não sei, mais duas, está bom, o que quer dizer, sobre essa expressão, saíram de nós, porque não eram de nós, saíram de nós, mas não eram de nós, aquele texto de 1 João, 1 João 2,19, agora, o versículo anterior, mais uma vez, é questão de ler o contexto, muitas vezes, não é nem questão de grego ou hebraico, é ler o contexto, é questão de leitura, é só ler atentamente, o texto e o seu entorno, se nós lemos, isso está em 1 João 2,19, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, teriam ficado conosco, quando nós, vamos para o versículo, 1 João 2,18, esse texto, se refere aos anticristos, não se refere, a todas as pessoas, que de repente, estão na igreja, e saem, esse é o problema, dessa argumentação calvinista, os calvinistas, eles pegam esse versículo, que tem esse ensino particular, que fala dos anticristos, e eles acabam, universalizando a sua interpretação, e aplicando-a indiscriminadamente, a todo o texto da Bíblia, olha lá, está vendo, o sujeito estava na igreja, morreu no pecado, então ele saiu de nós, mas não era de nós, meu irmão, o texto está falando de anticristos, não está falando de pessoas, que frequentam necessariamente, um culto, em todos os contextos, em todas as situações, então, qual é a falácia, do argumento calvinista? Eles pegam o texto isolado, de 1 João 2,19, ignoram o contexto, de 1 João 2, ignoram o contexto, das demais passagens bíblicas, e supõem, equivocadamente, que o mesmo contexto, de 1 João 2,19, deva ser aplicado, indiscriminadamente, a todos os demais, contextos bíblicos, ora, quem estuda hermenêutica, sabe que isso é um absurdo, e não faz sentido, finalmente, deixa eu ver aqui, se a graça conduz o pecador a Deus, e ela veio por Cristo, é verdade? O que movia o pecador do antigo testamento, arrepender-se, e se aproximar, ou buscar a Deus? Poxa, ótima pergunta, não é? Bom, eu particularmente, creio que, a salvação no novo testamento, se dá da mesma forma, no antigo testamento, ou seja, a salvação se dá pela graça, mediante a fé, não tem nada de ser salvo, pelas obras no antigo testamento, isso não existe, isso aí, quem ensinou isso, foram as obras antigas, de Scofield, de tudo, eu estou citando, porque eu sei que elas foram, ou ainda são benquistas, no meio pentecostal, nas traduções, recentes, eles tiraram esse erro, porque Scofield, ele tinha dito, em algum momento, que a salvação no antigo testamento, se dava pelas obras, o que é o cúmulo do absurdo, a salvação sempre se deu, e se dará pela graça, mediante a fé, o que muda, respondendo a pergunta, do meu irmão, eu diria, que é o conteúdo da fé, no novo testamento, as pessoas são salvas, pela fé, em Cristo, já no antigo testamento, quando Jesus Cristo, não existia, como personagem histórica, as pessoas são salvas, pela fé, em Yavé, na palavra de Yavé, querem que eu dê, um texto bíblico, para fundamentar isso, pois então, eu vou dar, Gênesis capítulo 15, versículo 6, e creu Abraão no Senhor, e isto foi imputado, por justiça, Senhor entenda, se Adonai, e Yavé, tá, então, a salvação, sempre se deu pela graça, mediante a fé, mas no antigo testamento, a fé era em Yavé, e no novo, a salvação, se dá, com base na fé, em Cristo, tá bom, eu creio que é isso, irmãos, eu quero agradecê-los, mais uma vez, perdoem-nos talvez, aí pelo horário, quero agradecer imensamente, ao pastor José Carlos, mais uma vez, ao pastor Eduardo, a vocês que, novamente, bondosamente, estiveram aqui, para nos ouvir, eu espero sinceramente, que Deus, os tenha abençoado, leiam as obras, que nós mencionamos, algumas das quais, o pastor Eduardo, citará agora, leiam a Bíblia, acima de tudo, a Bíblia, é um livro por excelência, temos que ler a Bíblia, acima de toda, e qualquer outra literatura, mas, não ignoremos, as boas literaturas, evangélicas, especialmente estas, voltadas para o arminianismo, como nós temos falado, nesses dois dias, muito obrigado mesmo, por tudo, e que Deus abençoe, grandemente a vida de vocês, aplausos, Obrigado.